Olha lá! Olha, gente, presta atenção. A parte 1 já foi. Siga a parte 2, viu? Olha, presta atenção, olha. Jogou os ovos aqui, gente, olha. Pega aí, Céia. No palo, no palo aqui, olha. Pega no palo, pega no palo. Solta, solta. Quando você for pegar no palo, você solta o rabo. Não, trouxe pra cá, assim, olha. Pra cá, olha. Tá vendo, gente? Aí, olha. É isso aí, olha. Aí, eu vou bater... Puxa, olha. Só puxa, puxa pra cá. Aí, eu vou bater na veia, gente. Pra cortar a veia, olha. Porque se não cortar bem, não tem sapato, não. Entendeu, olha? Puxa pra cima, assim, olha. E puxa pra cima, assim, olha. Olha, gente. É isso aí. Eu vou bater na veia. Que beleza. Pode ir pra cima, tá gente.